Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu quero saudar a igreja presbiteriana em Morada de Laranjeiras. Eu nunca imaginei ficar tão feliz em dizer igreja presbiteriana em Morada de Laranjeiras. Que bênção, graças a Deus pela vida de cada um de vocês, aos nossos irmãos pastores que aqui estão, presbitério central do Espírito Santo aqui representado, graças a Deus, aos pastores convidados, presbíteros, todos vocês são muito, muito bem-vindos ao nosso meio para agradecer a Deus por tão grande fidelidade. E eu espero sinceramente que o Senhor me dê forças nesse momento para chegar até o final dessa mensagem sem chorar. Porque desde ontem estamos vivendo dias meio atribulados lá em casa. Minha filha não está muito bem de saúde. E eu agradeço a todos aqueles que perguntaram pela Júlia. Ela está bem, está se recuperando, é uma virose. Mas se você é pai, você sabe que é uma aventura. Hoje está tudo bem, amanhã é um tumulto, é algo assustador. Mas graças ao bom Deus, que Ele é que está no controle. Então eu quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia. No livro de Atos, Atos capítulo 18. E eu gostaria de mostrar a você o nascimento de uma igreja. que tem muito a ver também com o nascimento desta igreja. Atos capítulo 18. E o tema de nossa mensagem nessa noite é O nosso Deus fiel. Atos capítulo 18. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. E na medida em que eu for citando os versículos, nós não vamos ler. Mas na medida em que eu for citando os versículos, você pode acompanhar na sua Bíblia. E certamente a nossa oração, o nosso desejo é que Deus fale ao nosso coração através da exposição da sua palavra. O nosso Deus, Ele é fiel. Há cinco anos nós iniciamos as atividades de nossa congregação ali na Avenida Copacabana 767, em Morada de Laranjeiras. E aprovo o Senhor agora, depois de cinco anos, nos conceder a graça e o privilégio de nos reunirmos nessa noite para organizar a igreja presbiteriana em Morada de Laranjeiras. De certo que eu e você não temos ideia do que Deus pode fazer em nossa vida. E eu me lembro de algo marcante, que de certa forma marcou o coração do nosso conselho, o conselho da igreja presbiteriana em Itabuazeiro. Eu me lembro que juntamente com o presbítero Márcio, que Deus usou o presbítero Márcio nesta obra, e nós fomos até o local imóvel que serviu, pelo menos durante quatro anos ali, quase cinco anos ali, na Avenida Copacabana 767. E eu e o presbítero Márcio fomos lá e depois chamamos todo o conselho, o nosso desejo era começar a obra ali, mas apenas na parte de baixo, com quinze irmãos talvez, vinte cadeiras no máximo, mas quando o conselho se reuniu no local, e eu me lembro das palavras de um dos nossos presbíteros, que subiu até o segundo andar e não havia parede na frente, só havia dos lados, e ele disse assim, não pastor, nós vamos levantar a parede aqui, vamos colocar uma janela, vamos reunir aqui em cima pastor, e eu ali glorificava a Deus. E ele dizia, mas quem sabe pastor, vamos investir dez mil reais aqui, e vamos fazer uma reforma neste lugar, e vamos começar o trabalho aqui. Dez mil reais. E o conselho investiu mais de cinquenta mil reais naquele local. E nós louvamos a Deus pela visão do conselho da igreja presbiteriana em Itabuazeiro, pela visão do nosso presbitério que comprou esta ideia, e hoje toda a glória seja dada a Deus por esta igreja. Mas não pensem em vocês que foi fácil chegar até aqui, porque enquanto nós estivermos ao lado de cá do céu, eu e você enfrentaremos momentos de desânimo em nossa vida cristã. Não importa quantos anos você esteja na igreja, não importa se você é presbítero, diácono ou pastor, todos nós enfrentamos momentos de desânimo. E se você me perguntasse nesta noite, pastor, cite alguém, por exemplo, na Bíblia, e a minha resposta para você seria o apóstolo Paulo. E certamente você iria questionar, mas Paulo foi um gigante na fé. É verdade? Eu jamais utilizaria palavras como uma pessoa desanimada, uma pessoa fraca para descrever o apóstolo Paulo. Mas quando Paulo chega à cidade de Corinto, ele escreveu a sua carta em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, e ele disse assim, meus irmãos, vocês sabem que quando eu cheguei a Corinto, eu estava em temor, tremor e em fraqueza. E se você tem uma Bíblia na tradução, na linguagem de hoje, lá está escrito assim, 1 Coríntios 2, 3, quando eu cheguei à cidade de Corinto, eu estava tremendo de medo. Se um gigante na fé, como o apóstolo Paulo, tremeu e andou desanimado, significa que todos nós também podemos passar por isso. Mas como o próprio apóstolo Paulo descobriu, o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E Deus supriu cada uma das áreas do apóstolo Paulo. E eu quero convidá-lo nessa noite a olhar para esse texto, o capítulo 18 de Atos, e encontrar aqui a fidelidade de Deus, e verificar como Deus foi capaz de encorajar o apóstolo Paulo. Se você notar no versículo 2, a palavra de Deus nos diz que quando Paulo chegou a Corinto, ele encontrou um casal que o recebeu muito bem, e o nome desse casal é Áquila e Priscila. Você vai se lembrar que Paulo, ele era um fabricante de tendas, e quando ele chega a Corinto, ele não estava apenas desanimado, mas ele também estava sem dinheiro. E ele então provavelmente vai até o centro da cidade, vai descobrir quem é que fabricava tendas, e Deus em sua graça colocou ali um casal, para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Quando Deus quer nos encorajar, ou como Deus quer e desejou encorajar o coração do apóstolo Paulo, ele levantou alguns amigos para abençoar a vida dele. Se você olhar o versículo 2, a palavra de Deus nos diz que Áquila e Priscila saíram de Roma, porque o imperador Cláudio determinou que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Não é coincidência, não é obra do acaso, e este casal vai para o mesmo lugar onde Paulo estava desanimado. E Deus o coloca ali, coloca o casal para abençoar a vida do apóstolo Paulo, e então o versículo 3 nos diz que Paulo passou a morar com eles, e trabalhava com eles. Que casal abençoado! O que Paulo não sabia, é que Áquila e Priscila iriam marcar a sua vida. De tal forma que quando você lê Romanos 16, Paulo diz o seguinte, esse casal marcou tanto a minha vida, que por várias vezes eles arriscaram a própria vida por causa da minha vida. E se você quiser aprender mais sobre Áquila e Priscila, leia 1 Coríntios. Paulo diz que esse casal, não apenas abriu a casa para o apóstolo Paulo, mas abriu também a sua casa para que uma igreja fosse fundada ali, para a glória de Deus. E eu oro meus irmãos nessa noite, para que Deus em sua graça levante mais Áquilas e Priscilas, também em nosso tempo, aqui em Morado e Laranjeiras, em Itabuazeiro, em Jardim Camburi, em Jardim da Penha, porque nós precisamos, mais e mais de homens e mulheres, com o coração aberto para o Evangelho, com a casa aberta para a igreja, e o bolso aberto para cooperar com a obra missionária. Venha Paulo, venha morar conosco, que bênção, que casal maravilhoso. Quando eu olho para esse texto, é impossível não me lembrar, do que eu vivenciei lá em São Paulo, nos quatro anos de seminário. E eu me lembro que quando cheguei a primeira vez a São Paulo, logo na estação da Sé, e aí embarquei no metrô, a estação estava lotada, o metrô lotado, e eu ali no meio de centenas de pessoas, mas ao mesmo tempo me sentindo absolutamente sozinho. Gente para tudo, qualquer lado, mas eu estava sozinho. Mas durante a semana, fui visitar a igreja, que até então eu iria trabalhar, e quando eu cheguei àquela igreja sem conhecer uma única pessoa, quando eu disse, eu pertenço à igreja presbiteriana do Brasil, eu sou seminarista, a igreja me abraçou, porque nós pertencíamos à mesma família, à família de Cristo Jesus. Quando nós abrimos a nossa casa, a nossa igreja, o nosso bolso, o nosso coração, para receber e abençoar as pessoas, nós não temos ideia de como Deus pode usar a nossa vida. E Deus usou a vida de Áquila e Priscila, para abençoar a vida do apóstolo Paulo. É como se Deus lá no céu, olhasse para aquela cena e dissesse, Paulo, você está desanimado, então vou colocar um casal na sua vida, para abençoar a sua vida, e vou confortar o seu coração. Mas eu pergunto a vocês nessa noite, o que é melhor do que novos amigos? E a resposta é, velhos amigos. A palavra de Deus nos diz no versículo 4, que Paulo, ele trabalhava durante a semana, mas no sábado pregava na sinagoga, porque ele precisava de dinheiro, de sustento, mesmo morando na casa de Áquila e Priscila, mas no versículo 5 na sua Bíblia, você pode acompanhar, o Senhor nos diz, através da sua palavra, que Silas e Timóteo foram até Corinto, para abençoar e encorajar a vida do apóstolo Paulo. E se você quiser saber um pouco mais, sobre essa visita, leia a carta que Paulo escreveu também, 1ª Tessalonicenses capítulo 3, lá Paulo escreveu, eu fiquei muito feliz, com a visita de Silas e Timóteo, muito feliz com as notícias, que eles trouxeram, mas Paulo também ficou feliz, porque estes irmãos, velhos amigos, trouxeram boas notícias, mas uma boa oferta também, para o apóstolo Paulo, e você vai notar no versículo 5, que por causa dessa oferta, ele se dedicou totalmente a palavra, ensinando, testemunhando, sobre Jesus Cristo, na cidade de Corinto, que benção, como é maravilhoso, saber que Deus levanta, pessoas, novos amigos, e velhos amigos, para nos animar, para nos encorajar, na sua obra, mas não se engane, quando a gente começa, a trabalhar na obra de Deus, o inimigo também se levanta, para tentar, deter, a obra de Deus, e então no versículo 6, a palavra de Deus nos diz, que um grupo se opôs, ao apóstolo Paulo, e esse grupo é formado, por alguns judeus, Paulo sabia muito bem, o que era isso, mas Deus conhece, o coração do apóstolo Paulo, e Deus agora, vai encorajar, o coração do apóstolo Paulo, de uma outra forma, e todo pastor, que está aqui nesta noite, sabe muito bem, qual é a maior alegria, que nós temos no ministério, a maior alegria, de um pastor, é o dia em que ele tem, a graça, e a felicidade, de batizar, alguém na igreja, de receber alguém, e ver uma pessoa, transformada, completamente, para a glória de Deus, e o que Deus vai fazer agora, é mais ou menos isso, Paulo eu vou confortar o seu coração, eu vou mostrar para você, o poder que eu tenho, e Deus vai converter o coração, de várias pessoas, mas antes, Paulo terá que lidar, com a oposição, e se você acha, que Paulo não tinha, nenhuma razão, para ficar desanimado, eu preciso que você, entenda isso nesta noite, primeira viagem missionária, na cidade de Listra, Paulo foi apedrejado, deixado como morto, segunda viagem missionária, capítulo 16 de Atos, em Filipos da Macedônia, 39 chicotadas e presos, expulso da cidade, convidado a deixar a cidade, Atos capítulo 17, Paulo vai para a cidade de Tessalônica, e ele prega a palavra de Deus, e foi expulso da cidade, Atos capítulo 17, Paulo vai para a cidade de Bereia, e ele prega a palavra de Deus, os bereanos amavam a palavra de Deus, e ainda assim, o mesmo grupo de Tessalônica, se dirige até Bereia, e expulsa o apóstolo Paulo de Bereia, Paulo vai para Atenas, Atos 17, mas deixa Silas e Timóteo em Bereia, sozinho chega a cidade de Atenas, 10 mil habitantes aproximadamente, mas na cidade havia, cerca de 30 mil estátuas, ou imagens, a ídolos, a outros deuses, aquilo mexeu, e quebrou o coração do apóstolo Paulo, sozinho na cidade de Atenas, e ele prega a palavra de Deus, versículo 35 do capítulo 17, diz, que depois de pregar, algumas pessoas disseram, nós não queremos ouvir isso agora, talvez depois a gente pense sobre esse assunto, agora seja sincero, se você fosse o apóstolo Paulo, o que você faria? Certamente alguns de nós, tomaríamos a seguinte decisão, eu vou voltar a fabricar tendas, vou abandonar o ministério, não tem jeito, não vale a pena, mas o que você aprende, ao estudar o capítulo 18, que Paulo toma decisão, eu vou seguir em frente, eu vou confiar mais, mesmo com o coração desanimado, mesmo abatido, mesmo triste, eu vou caminhar mais, e isso me lembra, o missionário David Lindstone, quando alguém perguntou para ele, é missionário, e agora, diante da dificuldade que o senhor teve, o senhor está desanimado, o senhor vai desistir, para onde o senhor vai? Para onde eu vou, eu não sei, mas uma coisa eu sei, sempre em frente, nunca retroceder, e é isso que Paulo faz, se dá de Corinto, a perseguição se levanta, judeus se levantam contra ele, e Paulo toma uma decisão no versículo 6, ele começa a sacudir as suas vestes, ele diz, do sangue de vocês eu estou limpo, e Paulo toma uma decisão, eu não volto mais nessa sinagoga, e ele foge, ele sai, mas ele não vai para muito longe, versículo 7, observe na sua Bíblia por favor, diz a palavra de Deus, que Paulo começou a pregar, numa casa vizinha à sinagoga, ao lado da sinagoga, na casa de um homem chamado, Tício o Justo, e esse homem então, começa a caminhar com Deus, mas o mais extraordinário, está no versículo 8, que o sacerdote da sinagoga, Deus em sua graça, converte o coração do sacerdote da sinagoga, e é muito provável, que Paulo pregava, na casa de Tício o Justo, e o sacerdote ouvia o sermão, na sinagoga, e agora Deus converte o coração, daquele sacerdote, chamado Crispo, no versículo 8, e não apenas o coração dele, mas também de toda a sua casa, de toda a sua família, e mais, de muitos, muitos moradores, da cidade de Corinto, grande ao nosso Deus, de fato ele é fiel, o que Deus está fazendo aqui, é Paulo, eu vou encorajar você, primeiro dando-lhe alguns amigos, novos e velhos amigos, e eu vou encorajar mais Paulo, não apenas com os amigos, mas também com muitos convertidos, para a glória de Deus, e eu louvo a Deus nesta noite, porque nesta congregação, tivemos a alegria de ver muitas pessoas, sendo tratadas, mudadas, convertidas pelo Deus Altíssimo, algumas histórias maravilhosas, um dos nossos membros, veio a igreja, simplesmente, porque um dia, um folheto chegou, a sua porta, e ela foi conhecer a igreja, presbiteriana ali, morada, e nunca mais saiu, um outro conheceu a igreja, por causa da esposa, e eu tive a graça, de abençoá-lo, de recebê-lo, de batizá-lo, e agora, ele me dá um abraço, porque se torna um diácono, de nossa igreja, alguém que foi lavado, remido, pelo sangue do cordeiro, eu e você, não temos ideia, do que Deus pode fazer, através desta igreja, para a glória dele, eu não sei vocês, mas eu queria desafiá-los, a começar a orar, o lote aqui ao lado, tem uma placa de vende-se, e nós precisamos comprá-lo, e como diz o pastor Gerides, eu não sei como isso vai acontecer, o dinheiro nós temos, está no bolso, de cada um dos membros, dessa igreja, e pertence a Deus, mas quando eu olho, para esse texto, também me lembro, em certa ocasião, quando eu visitei, um jovem, que até então, estava afastado, de nossa igreja, e quando eu fui visitá-lo, a namorada dele, nem sequer me deu boa tarde, olhava para mim, como se eu fosse um inimigo, e a sogra dela então, com muito carinho, com muito tato, foi falando da igreja, foi falando, e me convidou, para que fizéssemos um discipulado, ali com ela, a sogra, e a futura Nora ali, e nós fizemos um discipulado, e conversamos, e Deus em sua graça, transformou o coração daquela jovem, e ele me concedeu o privilégio, de batizá-la, depois de realizar o casamento dela, e depois de batizar a filha deles, para a glória de Deus, portanto eu e você, não temos ideia, do que Deus pode fazer, através de nós, mas se você ainda, um dia, ou quem sabe hoje, se sentir desanimado, desencorajado, na obra de Deus, o próprio Deus, encorajou o apóstolo Paulo, com a sua santa presença, versículos 9 e 10, na sua Bíblia, e agora eu quero convidar você, para fazer essa leitura, junto comigo, versos 9 e 10, assim nos diz a palavra de Deus, Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala, e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo, nesta cidade, Paulo, fala Paulo, e não te cales, nós poderíamos perguntar a Deus, porquê que ele deveria pregar, porquê que ele deveria falar, e o próprio Deus responde, eu tenho muita gente, nesta cidade, mas alguém poderia argumentar, Senhor, Paulo, a cidade de Corinto é terrível, vive em meio a sombras, libertinagem, uma cidade que adora ao Deus Esculápio, uma cidade que adora ao Deus Poseidon, que adora a Deus Afrodite, uma cidade terrível, com mais de mil sacerdotisas, que se envolvem em relacionamentos, com viajantes, comerciantes, marinheiros, Senhor, como é que o Senhor tem tanta gente, nesta cidade? Deus, em sua graça, desde a eternidade, já escolheu para si, o seu povo, e a boa notícia, nesta noite, é que nós não sabemos, quem são eles, e a boa notícia, nesta noite, que Deus também, tem muita gente, na cidade de Serra, mais especificamente, no bairro, chamado Laranjeiras, e Morado de Laranjeiras, em Taboazeiro, Jardim Camburi, Jardim na Penha, em vários lugares, da grande vitória, em nosso estado, Deus, tem o seu povo, e o desejo de Deus, é, não pare de pregar, continue falando, não cesse, não pare, agora Paulo, se você estiver desencorajado, desencorajado, desanimado, preste atenção Paulo, ninguém te ousará, te fazer mal, nessa cidade, agora se você, fosse o apóstolo Paulo, certamente, você questionaria, mas senhor, eu fui apedrejado, em Listra, eu fui preso, e açoitado, em Filipos da Macedônia, fui expulso, de Tessalônica, fui expulso, de Bereia, e agora o senhor, me diz, que ninguém, vai me tocar, nessa cidade, é exatamente isso Paulo, e então, versículo 11, nos diz, que ele passou, um ano e meio, pregando, na cidade de Corinto, um ano e meio, de paz, de descanso, na certeza, de que Deus, estava ao seu lado, mas então, no versículo 12, os judeus, não se contentaram, e eles levaram, até o governador, o proconsul, chamado Galho, versículo 13, eles disseram, estes homens, perturbam, este homem, perturba a nossa paz, ele é contra a nossa lei, eu preciso chamar a sua atenção, aqui nesse momento, o que está em jogo, aqui, é algo extremamente sério, se o proconsul Galho, aceitasse a denúncia, se ele dissesse, é verdade, esse homem está errado, ele tem que ser preso, ele tem que ser banido daqui, todos os outros governadores, teriam que fazer o mesmo, portanto, se ele condenar Paulo, todo o cristianismo, vai sofrer com essa decisão, e agora, Paulo ouve aquela cena, ouve aquela situação, Paulo fica aflito, versículo 14, na sua Bíblia, ele quer falar, ele quer gesticular, ele quer dizer alguma coisa, então, versículo 14, diz que ele ia falar, então, Galho tomou a palavra, é como se Galho dissesse, fique quieto Paulo, quem manda aqui sou eu, eu é que vou falar agora, e olhe a resposta, do governador, do proconso, chamado Galho, versículo 14, se fosse com efeito, alguma injustiça, ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria, atender-vos, verso 15, mas se é questão de palavra, de nomes, e da vossa lei, tratai disso, vós mesmos, todos juntos agora, eu não quero, o que nós temos aqui, é o Sérgio Moro, do novo testamento, da igreja primitiva, eu não quero me envolver, com essas coisas, não quero me envolver, com essa corrupção, e aqui está, a quarta maneira, como Deus, encoraja os seus servos, até mesmo o inimigo, Deus usa, para encorajar a sua igreja, e cada um dos seus servos, se você ler provérbios 21, lá está escrito, que o coração do rei, é como o rio, nas mãos de Deus, ele governa para onde quer, e é isso que Deus, está fazendo agora, galho, você não vai tocar em Paulo, você vai proteger, Paulo galho, tome essa decisão galho, você vai proteger, o cristianismo, Deus está no controle, de toda a história, ele é o senhor da história, é o senhor desta igreja, da nossa vida, do nosso lar, da nossa casa, e então no versículo 16, galhos expulsa do tribunal, mas então o texto termina dizendo, algo surpreendente, versículo 17 na sua bíblia, então todos, agarraram um homem chamado, sóstenes, o principal, da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal, galho todavia, não se incomodava, com estas coisas, e a pergunta é, o que deu nesses homens, porque é que eles resolveram bater, no próprio sacerdote, que também era judeu, o que é que está acontecendo aqui, judeus levantando, contra um sacerdote judeu, alguns dizem o seguinte, na verdade, é que os judeus aqui, estão envergonhados, com o seu líder, com o fiasco, que aconteceu, e então envergonhados, eles tomam a decisão, vamos bater no nosso líder, vamos envergonhá-lo, na frente de todo mundo, mas eu prefiro, uma outra interpretação, e se você puder, vá comigo por gentileza, lá em 1 Coríntios capítulo 1, por favor, abra sua bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, quem era esse homem chamado Sóstenes, por que os judeus bateram nele, e se você puder, nós vamos ler todos juntos, assim nos diz a palavra de Deus, Paulo, chamado pela vontade de Deus, todos juntos, vamos lá, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão, Sóstenes, você consegue entender o que aconteceu? Deus em sua graça, não apenas converteu o coração do sacerdote, e Crispo, mas Deus em sua soberania também, converteu o sucessor de Crispo, o sacerdote chamado Sóstenes, e esses homens agora estão revoltados, por que o segundo sacerdote, também foi convertido, através da pregação do apóstolo Paulo, e eles estão bravos, mas o que eles não sabem, que Deus havia prometido o apóstolo Paulo, ninguém vai colocar as mãos em você, ninguém vai te fazer mal, nesta cidade, e agora Paulo escreve para a igreja de Corinto, meus irmãos, um abraço para todos vocês, meu e do meu irmão, o ex-sacerdote, chamado Sóstenes, louvado seja Deus, porque a igreja pertence a Deus, nós somos muito felizes, por tudo o que aconteceu até aqui, somos gratos ao nosso Deus, mas eu preciso dizer algo muito importante, somos gratos pelo conselho de tabuazeiro, pelos anos de investimento, pelo trabalho, pelos estudos, estipulado, palestras e cursos, tudo o que fizemos, louvado seja Deus, tudo para a glória de Deus, mas esta igreja, não é do conselho da igreja presteriana em tabuazeiro, esta igreja, não é do pastor Jô Carli, esta igreja, não é do pastor Gerides, não é do conselho, que será formado, dos presbíteros e pastores, que foram eleitos nesta noite, muito menos da junta diaconal, esta igreja, não pertence a nenhuma família, esta igreja tem dono, e um dia, o dono desta igreja declarou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, louvado seja Deus, e sabe o que eu fico encantado meus irmãos, é que quando eu leio o antigo testamento, e eu começo a estudar lá no livro dos reis, sobre a maneira como Deus, determinou que o templo de Salomão, o verdadeiro templo de Salomão, fosse construído, é algo surpreendente, se você ler o capítulo 6, lá no versículo 7, está escrito assim, que não poderia haver, barulho, na construção, então os pedreiros, os homens, os mestres de obra do passado, eles trabalhavam, lapidavam as pedras, na pedreira, e traziam as pedras, e encaixavam as pedras, silenciosamente na obra, isso é lindo demais, porque é uma ilustração da igreja hoje, se você ler primeiro a Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, Pedro diz o seguinte, que a pedra angular da igreja, desta igreja aqui em morada, e da igreja do Senhor, em todo o mundo, é Jesus Cristo, e diz mais, cada um de vós, são pedras vivas, que formam o santuário de Deus, que coisa maravilhosa, e eu louvo a Deus, nesta noite, porque um dia, o Espírito Santo, trabalhou silenciosamente, e trouxe para esta igreja, o presbítero Márcio e Alessandra, e eu louvo a Deus, nesta noite, porque um dia, o Espírito Santo, trabalhou silenciosamente, trouxe o Eronim, a Nilza, o seu filho e a sua filha, e trouxe Valquíria, e o Aloísio, bem como vários irmãos, seu Valdir, Dona Maria, o Anderson, o Luciano, Débora, e tantos outros irmãos, e nós começamos ali, um trabalho, e hoje, por iniciativa de Deus, que trabalhou silenciosamente, no meu coração, no seu coração, esta igreja, foi formada para a glória dele, e a boa notícia, nesta noite, é, o mesmo Espírito, continua trabalhando, e muitas, e muitas pedras, se juntarão, esta igreja, para a glória dele, que Deus bom, é esse, que Deus maravilhoso, é esse, que nós servimos, eu e você, não temos ideia, do que Deus, vai fazer, nesta igreja, mas hoje, hoje, basta, no saber, que esta igreja, tem dono, e ela pertence, ao Senhor, Jesus Cristo, Cristo, mas, eu não posso, terminar, sem antes, pedir, a cada membro, desta igreja, em nome, do Senhor Jesus, seja, um encorajador, na vida, do seu irmão, quando, algum irmão, desta igreja, se sentir, desanimado, chame, no canto, e diga, meu irmão, você esqueceu, da nossa história, essa igreja, foi formada, por Jesus Cristo, esse templo, aqui hoje, é um monumento, da graça de Deus, prova, da fidelidade de Deus, a nossa história, é linda demais, portanto, meu irmão, você não tem, nenhum motivo, para viver desanimado, vamos trabalhar, um pouco mais, vamos avançar, porque de fato, o Senhor, é o dono, desta igreja, e Ele é fiel, e Ele é fiel, vamos orar, vamos falar, com o nosso Deus, Deus eterno, Tu conheces o nosso coração, nesta noite, Tu sabes de nossa gratidão, da alegria que temos, de saber, que o nosso trabalho, não é em vão, de saber, que cada palavra pregada, cada estudo, cada visita, cada aconselhamento, valeu a pena, para a glória do Senhor, cada centavo, cada minuto, valeu a pena, para a glória do Senhor, te agradecemos, nesta noite, ó Deus, pela vida de cada membro, desta igreja, que foi tocado, pelo Senhor, e veio para cá, para somar, para abençoar, e pedimos mais, meu Deus, que Tu abençoes, o Teu servo, pastor Gerides, na condução, do rebanho, do Senhor, neste lugar, somos gratos, ao Senhor, por tudo, que o Teu servo fez, pela Sua família, somos gratos, pelo que o Senhor, fez, através dele, e somos gratos, ó Deus, por tudo, que o Senhor, ainda vai realizar, em nosso meio, meu Deus, que esta igreja, seja também, uma plantadora, de outras igrejas, e que, quando, um membro, qualquer membro, dessa igreja, vier a ficar desanimado, que o Senhor mesmo, que um dia, encorajou o apóstolo Paulo, que o Senhor, nos encoraje, também, para a glória do Senhor, que o Senhor, nos abençoe, abra os nossos olhos, para ver, que o Senhor, é o dono, da igreja, e que as portas, do inferno, de fato, não podem, prevalecer, contra a igreja, do Senhor Jesus, dai-nos a graça, Senhor, de ver o nosso presbitério, crescendo, para o louvor, da Tua glória, dai-nos a graça, de ver as nossas igrejas, crescendo, para o louvor, da Tua glória, as nossas sociedades, as nossas federações, que sejamos, de fato, ó Deus, uma igreja viva, e que vive, para a glória do Senhor, Te agradecemos, Pai, e pedimos-te, que Tu nos abençoe, em nome do Senhor, Jesus Cristo, Amém, Amém.